Oi pessoal, eu fiz um desenho e espero que vocês tenham gostado, olha isso Só eu aqui O menino que eu gosto, só isso Também tem Erson, é massa É Zé, olha o nome A outra E quem é isso? E esse? Eu Aqui também Foi a Branca Nessa bolsa tem tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Nessa bolsa Tem tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Esse suado aqui tá vindo ali Que eu não aguento mais, né passarinho Passarinho gostou E até a próxima E eu Sou eu, né Sou eu Sou rasgado Proteguei aquela menina Que tava falando pra você Então tchau, até a próxima E falou